Patos, eu deixo em P159, galera Tava aí, ó Na hora da boia Na hora da boia aí, ó Ó o banquinho que já eu dou meio mundo aí comigo Aí, ó, o café, né Água pra desintoxicar ali O limão pra dar uma liga E o café pra dar uma talagada, né, depois Aí, ó, lugar que é mesmo Passar aí, encantando aí Graças a Deus, né, galera Então é isso aí, meu povo Deus é bom o tempo todo Aqui em Belo Horizonte, aqui tá Tá abafado, né, parece que vai me chover aí Eu tô aqui esperando o baiano O baiano tava pondo Um sapato no caminhão dele Trocando um sapatinho do primeiro eixo E aí, vai dar pra minha viagem agora Eu tô na minha quarta Eu tô devagar E eu agora tô 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 vencedor seis viagens só por dia Parar de Tô economizando pneu Combustível Saúde É, galera, porque é puxado, viu Nossa, e agora eu tô fazendo de almoço Antes eu não fazia Porque tudo isso a gente tem que fazer, galera Porque ninguém Ninguém Como é que eu vou falar O cara não tá nem aí pra nada A gente tem que se preocupar com Conosso mesmo Então Aí, ó Ah, eu gosto demais de escutar uns bichos, galera Aí, ó É isso aí, galera É nós mesmos aí Que tem que ir Correr até da saúde Exercitar, né Porque depois que você começa a mexer o caminhão Você Fica muito sentado Anda pouco Tem que exercitar Dar umas alongadas aí Senão Arruma o problema mais pra frente Problema de circulação É muito importante a gente dar uma alongada Fazer um exercício É isso aí, né, galera Tamo aí Vamos almoçar aqui Só esperar o Dubai Do Baiano ali É isso aí, turma Beleza? Tudo bom E aí E aí Tchau.